Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Eletrônica, o Benevaldo. Então galera, para vocês que assistiram o vídeo dessa caixa, sei que eu posso chamar de caixa, de som, eu não mostrei um detalhe aqui, que foi justamente o que deu muitos comentários, o pessoal perguntando como que eu tinha feito para reaproveitar justamente aquele cabo flat. Aí eu vou demonstrar aqui para vocês, mais ou menos, como é que é o procedimento. Eu não mostrei porque eu achei que fosse uma coisa mais simples, porque por aqui mesmo o pessoal, sempre que danificavam os cabos em flat de lente, de DVD, por exemplo, o primeiro recurso que o pessoal fazia, ou faz ainda, é justamente isso que eu vou estar mostrando para vocês, que foi o que eu fiz lá. Aí eu achei que não tinha necessidade de eu mostrar, mas como o pessoal perguntaram bastante como era, que eu tinha feito, porque lá no caso ele entrou em curto, bem aqui pelo meio. Mas às vezes acontece danificar assim, que nem esse, por exemplo, esculhambou aqui as pontas e tal. E assim, esse procedimento, quanto mais as trilhas for, as malhas ali, as trilhas for, as vias for mais largas, melhor. Quanto mais reforçado o cabo for, melhor. Esse daqui é um dos mais frágilzinhos e bem pertinho do outro. Esse daqui é mais complicado de fazer. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que foi. Aqui, eu vou cortar aqui, porque essa ponta aqui está ruim. Mas vamos supor que se tivesse quebrado por aqui, se tivesse algum problema por aqui, eu seria cortar do mesmo jeito. Aí você corta aqui, por exemplo, vou cortar aqui, foi o que eu fiz lá, só que eu tirei o pedaço maior, porque ele estava quebrado mais aqui por meio. Aí você vai observar justamente, aqui pronto, eu tirei o pedaço aqui desse lado, o lado do contato é desse lado, para você não, que é do mesmo lado aqui, porque tem uns cabos que é invertido, e também para quando você for fazer o procedimento aqui, você não fazer do outro lado. Você tem que fazer justamente do mesmo lado. Se for do mesmo lado, assim como está aqui. Esse não é invertido. Aí você tirou aqui, você já vai saber que você vai ter que raspar, que no caso é uma raspagem que a gente faz aqui, é do lado das letras aqui. E outra coisa também, essa partezinha aqui, esse aqui você vai usar. Porque se você não usar esse aqui, vai ficar frouxo, e aí não vai ficar fazendo contato, a coxagem lá como era antes. Esse aqui você vai usar. Tem gente que cola aqui, mas não é bem interessante usar a cola aqui, porque de repente, dependendo da cola que você vai usar, pode danificar, se colhambar e não dá certo. Eu mesmo não vejo a necessidade de colar. Mas vamos lá. O lado que você vai raspar aqui, você presta atenção. Aí você coloca aqui, numa superfície plana, assim, dura. E vem com estilete. Estilete tem que estar bem amolado. Esse daqui, como ele já está cortado aqui no meio, tem uma parte aqui que talvez vai frescar aqui esse lado. Mas eu vou mostrar para vocês como é que é. Tem que ser com cuidado, às vezes você faz a raspagem aqui, danifica ou quebra uma trilha, aí você já tem que vir cortar o pedacinho que estiver estragado e tentar novamente. Porque não é assim também, não. A gente faz num vídeo ou em outra coisa, a gente mostra. Quem vê tudo é fácil. Quem vê tudo é fácil, mas na verdade não é. Aqui você vai tentando aí, né? Cada um tem seu jeito. Você pode ir raspando assim. Do jeito que você tentar achar melhor, como eu disse, não der certo. Da primeira vez você corta e tenta de novo. Mas o procedimento é esse. Quanto mais o estilete estiver amolado, melhor, né? Você vai raspando direitinho. Não precisa de pressa, não precisa de dar força demais. Porque se você colocar muita força, você vai quebrar as trilhas. O procedimento é esse. Eu estou raspando com ele aqui em pé. Você pode tentar com ele em pé, pode tentar com ele deitado assim, pode ser melhor. Né? Ó. De repente desse jeito aqui você acha que seja melhor, né? Ó. Você pode tentar aí e ver qual é o lado que vai raspar melhor, né? Sei que é... O procedimento é bem simples, né? Mas é um pouco delicado, né? Porque é como eu disse, se você não... Se você se danificar uma trilha, aí você já tem que cortar e começar de novo. Você vem olhando aqui, ó. Como é que tá, né? Ó. Você vê aí que... Já tá quase bom, né? Faltou só um pouquinho aqui, ó. O procedimento é esse, cara. Aqui é só uma demonstraçãozinha aí pra vocês. Vocês indo fazer aí, você faz mais bem feita. Tá vendo? É mais ou menos assim o procedimento. Aí, como eu disse, caso cortar uma trilhazinha, quebrar uma trilhazinha, né? É só você vir aqui, né? Cortar e tentar de novo. Que vai dar certo. Aí aqui... É... Aqui eu vou fazer aqui a demonstração nessa lente. Mas claro que esse cabo não é daqui, né? Que aqui é só a metade de um cabo daqui da lente, né? Mas vamos supor que o conectorzinho seja o próprio pra esse daqui, né? Ou o cabo seja o próprio pra cá, né? Você vai... É... Colocar, né? Conectar ele aqui, ó. Né? Você encaixa o cabozinho. Você vai saber quando chegar no final, né? E... Você vem com um plásticozinho aqui. E conecta aqui, ó. Calma aí que o bicho fechou aqui. Essas coisas é assim mesmo, pessoal. É delicado mesmo, é com calma. Né? Aqui, claro que ele não vai ficar bem alinhado. Porque o conector não é o dele aqui, né? Aqui, aqui. Eu tô só demonstrando pra vocês. Mas no dele ele vai encaixar bem direitinho, né? Aí depois você vem aqui. Aperta. Aqui ficou um pouco torto. Mas porque eu tô... Como eu tô falando pra vocês, né? Não é daqui, né? Aí tem toda essa folga. Mas como é só... Pra demonstrar aí pra vocês entenderem como foi que eu fiz. Tá valendo, né? Mais ou menos assim, ó. Encaixou. Pronto. Tá vendo? Ficou um pouquinho mais pra lá. Mas é como eu falei pra vocês. É porque aqui é largo, né? Se fosse o encaixezinho que cabe só o cabo flat. É encaixa normal. Entendeu? Então é isso. O procedimento é esse, galera. Viu? Eu tô fazendo o vídeozinho porque ficou essa dúvida aí, né? Eu disse assim, ó. Então, um jeito melhor de responder, né? É através de vídeo. Aí foi somente isso que eu fiz. Aí, claro que se o cabo for muito pequeno, que se você cortar já não vai mais alcançar lá. Aí solta o cabo mesmo, né? Mas às vezes o cabo é grande. Aí tem chance que você pode ir cortando, cortando, cortando até conseguir ficar 100%, né? Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, deixa o like, compartilha com os amigos. Verifique também se você já é inscrito. Se você não for inscrito, se inscreva. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Eletrônica, o Beneval. Mandar um salve aí para o meu amigo Nilton Alves, Edinaldo Batista. Mandar um salve aí para o Marcos Eletrônica, CLBX. E também para o amigo Márcio do canal Eletrônica Gomes. E também é um salve aí para o amigo Vandas do canal ProtoLux. E um salve para o amigo aí Daniel do canal Daniel Eletrônica. Valeu pessoal, estamos todos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!